Olá amigos da ATV do Povo, o menino de ouro, já passou por diversas emissoras de TV, incluindo o SBT, mas que fez fama na TV do Edir Macedo, ele, Luiz Bat, foi pego de surpresa pensando que estava com viriose e foi internado urgentemente neste domingo, dia 1º de dezembro. Então pessoal, vejam bem, Luiz Bat está internado com problemas graves de saúde, olha que coisa, hein? O cara que era o menino de ouro deixa as tardes do Cidade Alerta aí sem o apresentador. Nós vamos dar mais notícias e mais informações sobre o quadro de saúde do Luiz Bat no nosso youtube.com barra ATV do Povo. Acesse o nosso site atvdopovo.com para você obter mais informações e também nas redes sociais diversas. Valeu pessoal, atvdopovo.com a gente se encontra aqui.